Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Cabeiro e eu sou psicólogo. O tema sobre o qual eu gostaria de falar hoje, tenho perfeita noção que é um tema polémico, no sentido em que vai suscitar algumas opiniões, se calhar algumas opiniões efusivas, mas que eu acho importante dar a minha opinião pessoal e profissional sobre aquilo que se passa, sendo que é um tema importante para mim. Bom, para todos aqueles que alguma vez tiraram um antigo CAP, ou o atual CCP, portanto o curso de formação de formadores, costuma-se dizer que há alguns temas sobre os quais nós não falamos, ou podemos evitar falar em formação, porque isso suscita logo uma ampla e efusiva discussão e que depois um formador pode perder o controle do grupo e da formação que se está a dar, não é? E que esses temas podem envolver os assuntos que envolvem mais efusividade, acabam por ser sempre política, futebol, religião. E isso aí, eu acho que aquilo que eu vou falar não entra tanto no campo da religião como sim no campo da espiritualidade, e daí que eu entendo que isto poderá suscitar algumas opiniões fortes. Bom, em primeiro lugar, eu respeito todas as religiões, todas as formas de espiritualidade, umas concordo mais, outras discordo em algumas partes, No entanto, se alguém aparece e que exibe uma crença e que vive a sua vida em função de determinados princípios que para a pessoa fazem sentido, que foi assim que ela foi ensinada, e é assim que ela acredita que faz sentido viver a sua vida, nada contra, nada contra. E em última análise, este é um ponto importante nesta discussão, que é as pessoas viverem de acordo com uma série de princípios, princípios esses que lhes foram encurtidos. O nosso país é um país tradicionalmente religioso, tradicionalmente espiritual, numa determinada linha de pensamento religioso, neste caso, a religião católica, a religião cristã, não é um facto, nós, atualmente, talvez não sejamos tão praticantes como eram, como eram, são uns tempos atrás, mas, para todos aqueles que têm uma felicidade, ainda, de terem elementos familiares mais velhos, como, por exemplo, os vossos avós, certeza absoluta que os vossos avós eram muito mais praticantes e acreditavam muito mais em determinados conjuntos de crenças e de lições, por assim dizer, aos quais têm andado a gerir, ou que tentavam viver a sua vida sobre. Porque, em última análise, para uma pessoa que, de facto, aprende a conviver com esses princípios, aprende a retirar essas lições, aprende a estar dentro desse meio, se isso faz sentido para a pessoa, ela retira aí, também, um propósito da sua vida. Agora, também quero deixar muito claro que, à medida que as pessoas vão crescendo e vão evoluindo, dependendo das crenças e dos grupos em que estejam inseridos, as pessoas podem, depois, não vir a concordar com determinadas doutrinas e com determinados princípios que se vivem dentro desses grupos ou dessas crenças religiosas ou espirituais. Por exemplo, não é... há aspectos religiosos ou doutrinas religiosas que são mais radicais do que outros e que, na sua... vá... exige-se às pessoas que façam determinadas coisas e muitas delas, ao crescerem, ao terem mais experiência de vida, ao terem também, ao estarem em outros momentos da sua vida, como, por exemplo, terem uma família, podem não concordar com as exigências desses grupos, desses princípios e, então, resolverem sair. Vem-me à cabeça, não só em Portugal, mas também em outros países, a saída de pessoas, por exemplo, das testemunhas de Jeová. Ou seja, as pessoas mudam, as pessoas saem e o que é algo perfeitamente natural. E quando as coisas deixam de fazer sentido ou se veem obrigadas. Agora, porquê que eu estou a dar esta introdução toda, porquê que eu estou a dizer isto? Porque, e é aqui que eu quero chegar com este vídeo, hoje em dia parece que nós estamos a andar, estamos a observar as coisas um pouco ao contrário. ou seja, se nós nos podemos queixar que determinadas práticas religiosas, espirituais, que eram bastante, que eram bastante vistas e que eram bastante vividas em Portugal, têm estado a desaparecer, outras têm se inserido, diria eu, quase com a força do martelo pneumático na nossa sociedade atual. princípios esses que vêm de outros pressupostos filosóficos de outros países, de outras religiões, nomeadamente agora há uma tendência para incorporar muitos princípios budistas no ocidente e desde já devo dizer que de novo se faz sentido para a pessoa, acho que não há qualquer problema em relação a isso. Por outro lado, algumas, algumas personagens, por assim dizer, a sociedade, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, parece que estão a tentar enfiar isso pela goela abaixo. Há uma força enorme para que esses princípios entrem na vida das pessoas. E isso tem provocado mudanças, têm provocado mudanças sociais, têm provocado mudanças familiares, têm provocado mudanças organizacionais, por exemplo, a entrada de práticas meditativas para determinados contextos. A meditação, pelo menos a maior parte das formas de meditação que hoje em dia são exploradas, quer em termos sociais, quer em termos de saúde, na sua incorporação com outros procedimentos psicológicos, ou mesmo até médicos, esses estilos de meditação provêm de princípios filosóficos ou outras doutrinas de aspectos religiosos que não passam pela religião católica ou pela religião cristã. Muito mais, por exemplo, pelas práticas budistas. A inserção do Yoga, por exemplo, o Yoga, a filosofia do Yoga, é uma filosofia oriental, cheia de, obviamente, as divindades que provêm da Índia e todos esses locais. Portanto, são aspectos que não são típicos daquilo que nós estamos habituados. E, no entanto, há um forcing, há um empurrar quase para isso. Quando se fala agora muito nas práticas de bem-estar e de gestão de ansiedade e tudo mais, uma das coisas que logo vem à baila é então, não medita, não faz meditação, não experimenta uma alimentação mais mindful? Sim, não? Não faz? Epá. Mas devia é. E a minha pergunta a isso é porque é que a pessoa deve fazê-lo? Pelos benefícios que isso traz? Ok, vamos falar sobre os benefícios. De facto, algumas práticas meditativas, nomeadamente o mindfulness, têm demonstrado dados empiricamente validados, em que, enquanto coadjuvante de outras intervenções, de facto, têm melhorado ou têm mostrado dados que nos apontam para uma melhoria no estado físico e psicológico pessoas que sofrem a nível de stress, a nível de ansiedade, também temos alguns dados relativos a depressão, claro que é importante dizer que tudo aquilo que eu estou aqui a referir são dados que conjugam práticas de mindfulness com modelos psicoterapêuticos, nomeadamente modelos de base cognitiva ou cognitiva ou comportamental ou outros modelos na chamada terceira geração. Portanto, têm aí os valores, têm esses números. Agora, isso quer dizer, então, que toda a gente tem que o fazer para obter uma melhor satisfação? não. Não. Nem é adequado para toda a gente. Desde que o mindfulness surgiu e este tem sido o meu grande dilema, é surge uma coisa nova, essa coisa parece que é eficaz, parece que muda o panorama do qual nós estamos habituados, queremos então utilizar essas estratégias porque de facto são estratégias que podem promover a mudança e depois e depois torna-se moda. Bem, depois torna-se moda e quase que se obriga de uma forma implícita ou explícita que essa moda seja instalada. instalada e nós depois esquecemos de perceber uma coisa que é essencial que é se essas estratégias que provém de filosofias ou outros sítios que têm diferenças connosco em termos culturais, se nós nos sentimos confortáveis com isso ou não. Porque este é o melhor exemplo que eu posso dar. Segundo o criador ou pelo menos o maior divulgador da Mindfulness no Ocidente o Dr. John Kabat-Zinn Mindfulness não é uma prática religiosa. ou seja é um estilo de meditação que não está ligado à religião embora provenha de princípios budistas mas dele mesmo não é uma religião. Não é? Pronto. Mas lá está provém de princípios budistas ou seja Mindfulness para além de termos as práticas formais e quando eu digo práticas formais é a pessoa sentada naquela posição típica de pernas cruzadas de olhos fechados a focar a sua atenção na respiração etc. São práticas formais têm também um conjunto de princípios e esses princípios são baseados ou retirados em princípios filosóficos vinhos de outra cultura neste caso de uma cultura oriental e até que ponto é que pessoas numa cultura ocidental como por exemplo a nossa se sentem confortáveis com alguns destes princípios por exemplo os orientais ou pessoas numa cultura oriental se desde cedo estão habituados ou estão a serem ensinados a viver no momento no aqui e no agora para eles fazer isso é absolutamente natural nós por outro lado não estamos isso significa que não podemos aprender claro que não podemos aprender isso agora significa também que isso pode chocar com algumas das nossas crenças fundamentais e sociais e culturais e é aí que eu quero dizer vamos abordar as coisas que façam sentido para nós e não porque nos são empurradas o contexto a espiritualidade e a religião podem de facto ser uma estratégia e são uma estratégia de coping e uma forma de estar na vida que pode nos trazer realização agora para tal ela não deve ser empurrada aqui adentro num próximo vídeo vou elaborar um pouco mais sobre esta ideia num outro aspecto que também está a se tornar bastante patente na sociedade muito obrigado por estarem desse lado espero que se encontrem bem com saúde quanto meninos penso-me até uma próxima fiquem bem